Tudo que o transportador quer, seja ele um grande flotista, uma pequena transportadora ou um caminhoneiro autônomo, é que o caminhão economize combustível, seja confortável para o motorista e principalmente seja seguro. Essa notícia vai impactar porque a Scania acertou na veia. Saudações transportadoras, Léo Doca na área hoje com uma notícia realmente para impactar o setor de transporte rodoviário de cargas no Brasil. Diz uma coisa, o que um transportador quer, hein? Que a sua frota seja econômica, que seja confortável para o motorista e principalmente que ela seja segura, não se envolva em acidentes e também não cause ferimentos ou prejuízo para ninguém, né? Esses são os grandes pilares que um transportador tem na sua vida ao comprar um caminhão ou escolher um modelo para uma aplicação na sua operação. E vocês sabem que a Scania aceitou o desafio de transformar o sistema de transportes brasileiro em um modelo mais sustentável e rentável. Lá em 2018, eles fizeram uma revolução completa na linha de caminhões e trouxeram um jeito de vender que cria soluções personalizadas para cada cliente. E para começar, a gente fala como este caminhão, com o novo Acti Cruise de série da linha 2020 e 2021, podem economizar até 15% de combustível na operação. Você quer saber como? Primeiro vamos falar dos motores Scania da nova geração. Eles são fabricados no Brasil e oferecem uma redução de 8% no consumo de combustível em relação à geração anterior. Eles têm bloco feito de um composto mais leve e resistente e trazem o sistema XPI de injeção multiponto de diesel em alta pressão para melhorar a queima e dar maior eficiência. Outro fator que traz mais eficiência energética é a aerodinâmica da cabine. A nova geração de caminhões da Scania tem cabines que foram redesenhadas do zero. As novas cabines P, G, E e S permitem a redução de 2% no consumo de combustível. Os projetistas da Scania fizeram mudanças no design do para-brisa, do para-sol, do teto do caminhão, dos para-lamas, dos espelhos, das lacunas entre os painéis e embutiram as luzes para dar mais fluidez para o ar que passa pela cabine. O pacote aerodinâmico também faz parte dessa conta. As saias laterais e defletores laterais e de teto ajudam a reduzir o atrito e a resistência com o ar nas viagens, permitindo a redução de mais 2% no consumo de combustível. Para completar, tecnologia cura. Os caminhões vêm de série com o novo Scania ActiCruise, que é o piloto automático inteligente que controla a velocidade de cruzeiro e as trocas de marcha do caminhão e monitora o trajeto constantemente, memorizando detalhes da estrada, aproveitando os aclives e declives da pista com máxima eficiência. Esse sistema usa a própria massa e a inércia do caminhão para aproveitar os embalos e rodar mais, consumindo menos. E como ele sabe onde é a descida e onde é a subida, hein? Ao se aproximar de um aclive, trecho em que haverá uma diminuição de velocidade natural do veículo, o Scania ActiCruise determina qual é a melhor aceleração, aumentando em até 4% a velocidade selecionada lá no controle de cruzeiro antes do aclive, para subir de forma suave, com menos trocas de marchas, visando menor consumo de combustível. Quando detectada a aproximação de um declive, no qual haverá um aumento de velocidade do caminhão, o sistema calcula qual é a melhor aceleração para efetuá-la, utilizando o próprio peso do veículo, diminuindo a aceleração em até 8% no modo estándar ou 12% no modo econômico, lá da velocidade de cruzeiro selecionada antes de iniciar a descida, e em alguns casos, aproveitando a inércia. Resultado? Economia total de até 15% no consumo de combustível. Uma força e tanto para o único negócio que importa, o seu. Agora, chegou a hora de falar de algo que é ainda mais importante do que a economia de diesel, a segurança e o conforto do motorista. A nova geração de caminhões da Scania foi pensada com foco no motorista, para dar mais conforto, melhor visibilidade e ergonomia para dirigir. E mais segurança também. Quem comprar um caminhão da nova geração da Scania, pode optar pelo ADAS. Ele é um avançado sistema de segurança que usa uma câmera no topo do para-brisa e um radar de micro-ondas no para-choque do caminhão. Esses componentes, trabalhando em conjunto com um sistema eletrônico avançado, ajudam a evitar acidentes, gerando mais segurança nas viagens. O sistema do ADAS permite o funcionamento de três ferramentas de segurança, o ACC, o AEB e o LDW. O ACC é o controle de cruzeiro adaptativo. Ele mede a distância entre o caminhão e o veículo da frente e ajuda eletronicamente a manter a distância segura constante. O AEB é a Frenagem de Emergência Avançada. Ele detecta a distância e a velocidade de qualquer veículo na pista e percebe as aproximações que possam colocar o motorista em risco. E se isso acontecer, o sistema aplica uma frenagem parcial ou total, dependendo da necessidade da situação. O LDW, ou Aviso de Saída de Faixa, monitora as faixas de rodagem da pista e avisa o motorista quando o caminhão sai da faixa de forma involuntária ou sem sinalizar com a seta. Além disso, os caminhões da Scania podem trazer como opcional os exclusivos airbags laterais de cortina, uma ferramenta que diminui muito a possibilidade de ferimentos e mortes em caso de tombamento. E só a Scania tem. E para a cabine ficar ainda mais segura, tem a novidade. A nova trava de segurança noturna. Ela tem acionamento interno e garante a integridade e a segurança da cabine durante a noite, quando o motorista precisar dormir sossegado no caminhão. E tem conforto para dormir? Rapaz, está de brincadeira? Olha o tamanho dessa cabine. Por dentro, os caminhões rodoviários da nova geração da Scania são mais espaçosos e tem um ganho de tamanho na cama em até 80 centímetros. O sistema de climatização que mantém o espaço interno refrigerando com o caminhão parado, mesmo com o motorista ligado e a preparação para instalar uma TV com até 26 polegadas completam o requinte de conforto para quem transporta o Brasil de Scania. Quer saber mais? É só acompanhar o noticiário do Transporta Brasil no portal e nas nossas redes sociais. Compartilhar esse vídeo e dar um like e, além disso, acessar esse link aqui da Scania para ficar por dentro das novidades. Curtiu? Então segue com a gente, transportando o Brasil de verdade, e eu vejo vocês na próxima com mais um conteúdo sobre a vida em movimento. Eu sou o Leo Doca e agradeço demais a sua audiência. Um abraço a todos. Fui!